Capacitar e atualizar funcionários que atuam direta e indiretamente na área nuclear do Brasil Este foi o objetivo do curso Noções de Projetos de Usinas Termonucleares realizado nessa última semana em Brasília Supervisor de novos empreendimentos da Eletronuclear, Drauzio Lima Atala conta que hoje temos uma enorme demanda reprimida no mercado de eletricidade Segundo ele, a indústria nuclear é parte da solução de geração de energia no Brasil e no mundo Nós temos no mínimo 100% de demanda reprimida e isso pode ser atendido com um leque de opções, dentre as quais a nuclear Então a previsão de novas usinas nucleares é que fomenta no ministério a necessidade de se especializar cada vez mais nos meandros nucleares O curso foi realizado no momento em que o mundo volta os olhos ao acidente nuclear no Japão Segundo Drauzio Atala, a energia nuclear é segura Ele garante que se o Brasil enfrentasse uma catástrofe como a que aconteceu no Oriente a estrutura das usinas brasileiras de Angra 1 e 2 não seria abalada As usinas novas, as usinas modernas e as usinas em operação no Brasil São usinas significativamente mais seguras, com mais defesas do que o modelo japonês As aulas foram voltadas a funcionários do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Operador Nacional do Sistema, da Eletronorte, da Fundação Nacional do Índio e do Ibama Foram abordados temas que envolvem, desde a construção de termonucleares, a segurança nuclear Nós estamos fazendo um trabalho de médio e longo prazo, de capacitação e de internalização de todas as questões envolvendo o setor elétrico nacional Fábio Bittencourt, especialista em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, gostou do que aprendeu Essas informações são importantes para quem trabalha no setor elétrico Para justamente lidar com essas novas usinas que deverão vir agora no Nordeste e mais tarde no Sudeste, que é a projeção do governo Para justamente lidar com essa novas usinas, que é a projeção do governo